Boa noite, queridos irmãos e irmãs, nesse fim de quarta-feira. Boa noite, irmãos. Vamos colocar nas mãos de Deus esta jornada, respondendo às perguntas do diário e aprofundando a nossa fé. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. O que Deus fez para mim hoje? 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 Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? O que Deus fez para mim hoje? 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 Senhor, eu te peço perdão por... O que Deus fez para mim hoje? 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 Me ama comtest pois pode me levar professor! Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 102 Como podemos também nós assumir o sofrimento da nossa vida, tomando a cruz sobre nós e seguindo Jesus? Jesus disse Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os cristãos têm a missão de mitigar o sofrimento no mundo, porém ele continuará a existir. Na fé podemos assumir o nosso sofrimento e partilhar o do próximo. Desta forma, o sofrimento humano unir-se-á com o amor redentor de Cristo, transformando-se assim em parte da força divina, que tornará o mundo melhor. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Paz e alegria a todos! Aquele que eu concebi Confiei aos cuidados teus E agora não está aqui Onde andará O que um dia se descuidou Acaso os erros que cometeu São maiores que os teus Onde se esconde aquele que foi difamado Onde se esconde aquele que foi difamado Não pudeste limpar Ao menos seu nome Olha sou eu Se ele sofre Falam de mim Falam de mim Pois seu rosto é o meu Como receberás O sol no outro dia A luz te lembrará O semblante dele Em cada manhã Em cada manhã Verás Sua imagem Até que Consoles O meu Coração Onde está o teu Irmão Como estará Aquele que adoeceu Quando a enfermidade chegou Teu compromisso acabou Como andará O que era de tua casa Novamente responderás Acaso sou eu O seu guarda O seu guarda O seu guarda Braços fortes Te dei Pra levantá-lo Meu amor Eu te dei Pra aliviar A dor Que ele enfrentou Por querer E não ser Fiel Mas igual a ti Ele espera O céu Como receberás O sol no outro dia A luz A luz Te lembrará O ser Doante Dele Em cada Manhã Verás Sua Imagem Até que Consoles O meu Coração Onde está O teu Irmão Onde Cederás O sol no outro dia A luz Se lembrará O semblante Dele Em cada Manhã Verás Sua Imagem Até que Consoles O meu Coração Onde está O teu Irmão O наша O meu Coração O meu Coração O meu drú Coração O meu Coração O meu Coração Amém.